Ai, cumpadre! Diga! Oi! Ai, cumpadre, eu tô cansado de ter tanto caminhar, homem! O que for? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, cumpadre? Tá tudo, é? Oi, cumpadre, fudeço! Ai, cumpadre, fudeço! Cês tão aqui? Eita, cumpadre! Vai, cumpadre! Tô bem, cês tão por aqui, tá perdido? Ué, cumpadre, comprei um terreno, moça, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material, que eu tenho que fazer, tem que fazer o projeto também da casa, pô! É, basta arriscar aí o algar e o projeto que tu leva o papel, hein? Aqui, moço, na nevearia? Aqui tem de tudo! Poxa, aqui tem de tudo! Eu vou achar de doidinha aí, cumpadre! Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas corpos! Cês, cumpadre, que coisa boa, cumpadre! Vem pra cá, moço, é o conhecimento! Se nós não achamos, cumpadre, nós tá ferrados! Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo! Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo! Da construção ao acabamento, materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais! Na Neo Construtora, você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita! Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira Guarnambi. Telefones 77-99903-0077 ou 77-991-74-84-24. Neo Materiais de Construção. Uma loja completa pra você! υuuhu tear equal com can de Música Ô meu cumpadre, que bom que vocês vêm hoje pra nós trocarmos um pedido de bota Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Nossa, essa semana eu fui num casamento, gente O trem animado é casamento de pobre com o pai de José Inálio, mas com o pai de Fudência Mas vocês convidaram a senhora? Vocês convidaram, oxe, o senhor já viu, cumpadre Que casamento de pobre, é casamento animado? É casamento Foi a filha mais nova com uma chica, gente A senhora foi convidada? Foi convidada, essa é doutora, cumpadre Com uma chica, mora quase no terreno lá de casa na roça, cumpadre Com uma chica, né? Eu convidava, era linda, você é doido A vé, moça, convidou a vé e eu foi, moça Botei um vestido, moça E eu fui, moça, casamento de pobre animado A alegria começou na entrada da igreja Moça, vocês conhecem a filha com uma chica? Qual foi? Qual foi? A mais nova A mais nova É a que tem apelido de branquinha Ela é bem árvore Moça, e aí, na hora que eu olhei, moça É, rapaz Na hora que o olhei e o norvo O norvo estava lá no artar Na igreja, né? Na hora que eu olhei o norvo, eu falei assim Crendospadre Que desgraçado de homem bonito é esse Já xingou o homem dentro da igreja? Meu Deus, o homem era lindo, cumpadre Meu Deus, cumpadre Eu lembrei de cumpadre dela, mas com o Madbila Que até eu desejei o homem Meu Deus Ele é o oi grande no homem, sem querer, cumpadre Cumpadre, o homem era bonito O homem parecia um galão dentro da televisão Será assim que é de eu? Bonito assim O homem parecia aquele galão que mora dentro da televisão Sim O homem bonito Falcão Moça, na hora que anunciou a entrada da noiva Foi engraçado, cumpadre Porque eu bati o oi na filha com uma chica A maquiagem que fizeram na coitada, cumpadre Estava aparecendo uma drega Talvez uma que? É drega que fala aqueles artistas Andréia A tia que dança assim na noite Andréia Que chama dreg queer Como é que é? Dreg queer? A maquiagem dela estava aparecendo uma dreg queer Exagerada demais na maquiagem O pobre gosta de fartura, né cumpadre O rico bota aquela maquiagem leve Botou aquela maquiagem pesada demais na pobre da menina Botaram dois brincos dela Um batonzão vermelho Chegava e estava reluzendo É mesmo Quando ela sorriu para tirar o retrato Só tinha dois dentes Um para doer de noite e outro para fazer remédio E aí eu matotei Cumpadre, eu acho que foi pecado Porque eu matotei Assim como é que ela adquiriu aquele galão de cinema Deve ser assim, como é que é uma terra não? Aí foi celebrado o casamento Na hora de falar Olha cumpadre, eu fiz mardal Que eu fiquei assim na beirada da norva Na hora que o padre falou Na beirada da norva Assim na beirada que eu falo É no banco da frente, né cumpadre? É na frente Que eu sou assim amiga próxima Que matique, matique eu boto ela para sentar na frente Aí na hora que falou assim É com o norvo E a senhora lá frente não espantou esse povo Não? Olha cumpadre, se o senhor não espantou Ninguém espanta Não é cumpadre, não é cumpadre 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 Aí as gotas Na hora que o padre virou assim O senhor aceita casar aquela Eu trouxe, trouxe, trouxe Para ele falar que não cumpadre Mas já tem maldade, viu? O homem era bonito demais O homem desgraçado É com o maio Aí ele falou que queria Só uma pergunta Como é que foi o que a senhora trouxe? A senhora fez cara Trouxe, que eu falo é assim cumpadre Na hora que a gente trouxe Para o que a gente quer acontecer Ah, maldade Só que aí não aconteceu A senhora não fez a caricatura não Não Na hora que nós chegou lá na roça Com uma tchica, bosta Aquela latada Latada Fala aquela cobertura que eles fazem, né? Não, não, não Aquela mesa cheia de comida Aqueles meninos, aqueles meninos Assim, parece que eles nunca tinham Vindo de comer O menino avançava nos tachos, compadre Não quer dizer desespero, compadre Os meninos avançavam nos tachos E já tinha uns assim Já estava suado De tanto comer Um calor danado Um calor danado O comadre foi comer o osso Ruiu o osso E foi fazer assim no tutão O dedo enganchou Foi, foi, moço Olha, compadre O osso deste tamanho E aí, moço Bem na hora que o Norvo falou assim Eu quero dançar com a comadre, minha linda Falou E eu com o dedo dentro do osso, moço Olha, o osso deste tamanho Cumpadre, aí estava Deixa eu falar a mosca Como é que era a mosca, compadre Benal Eu vou encenar Encenar é melhor, né? Encena aí, compadre Estava passando a mosca Daquele homem bonitão Que chamei ele de safadão Ele é bonito e marrom Mas é desgraçado Rafael safadão? É Não, não é Rafael safadão Nasceu o Ezra Olha o buraco Aí a mosca Estava passando aquela mosca Só tu, mulher Só tu Peraí, deixa eu pegar o embalo primeiro Para me lembrar da cantiga Vira para o lado da Assim, abaixo Era assim Peraí, gente Peraí, gente Não me deixa nervosa Eu nunca esqueço Peraí Sonhei que estava Me casando E acordando Desespero Verdade Casado é boa Só perto Pai do solteiro Sonhei que estava Me casando E acordando Desespero Verdade Casado é boa Só perto Pai do solteiro Aí dia verra Enquanto Nossa, eu que estava Acabando E o dedo aqui O dedo engaixado No osso Olha o tamanho Da baita do osso Meu compadre O osso Desespero Aí eu segurando o norvo O norvo Tacado, tacado Na cintura da vé Aí aquele homo Cheiroso Grande Graúl Aí na hora Que falava Sonhei que estava Me casando Eu achegava Mais assim Um cadinho Com o padre E o padre Eu lombei Se não fosse o dedo Engachado Na baita do osso E nós dançou Assim Sonhei que estava Me casando E acordar Dez Desespero De casar De boa Só perto Pai do solteiro Diz que é inseto Mas eu Mostro Mas mostro E essa ideia Mostra Aí deixa eu contar Para o senhor O padre O padre O padre O padre Não foi convidado Aí o senhor Deve estar Precurando Assim Como é que era Sábado O osso Porque eu passei Na casa dela E falei Me acorde O padre O padre O padre Ele falou O que é Minha comadre Eu falei Olha a baita Não pude adquirir Mais nada De comer Para levar Para as meninas Lá em casa Porque o dedo Não pude Pegar um pouco Para levar Botar um pouco Na vazia Para levar Para as meninas Eu estava com a mão Eu estava com a mão Dentro do osso Da baita do osso Ela foi cutucar Para tirar o cutão E de vez em quando O osso cutucava O norvo Ele virava assim Ele dava Aquele foco Eu falei Olha Está meio duvidoso Está querendo Eu achei Ele estava meio querendo Porque tinha hora Que eu esqueci O padre Na hora que eu esqueci Eu vou ensinar de novo Eu com o dedão O osso Desse tamanho Na hora que eu esqueci Eu ia pegar na cintura dele Porque eu emporgava Na hora que eu pegava O açoito assim O padre Olha para cá O padre Só ia O pai que estava Eu estava meio casado Eu acordei De desespero De desespero De casado Na hora que eu assore Estava Aquele homem cheiroso Eu esquecia Que eu estava com o dedo Dentro do osso Aí eu ia aqui atrás Não é que eu ia para o de trás Ele fazia assim Agasaiava Eu falava Olha O que é que vem a ser O que é que vem a ser Compadre O que é que vem a ser Ei compadre Ela está querendo Será que ela casou A carfilha de comadre Tinha capaz de disfarçar Compadre Ah morreu Quem morreu Meu compadre Me dá choque O cara morreu Oi compadre Oi compadre Oi meu Deus Morreu Oi compadre Oi compadre Abana 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 que eu peguei o açoito Abana compadre Fudência Oi estou passando mal Oi compadre Vai acabar de matar Oi compadre Não me dá choque O homem morreu Não meu compadre Oi meu compadre Eu odeio Oi meu Deus Ó gente Ó gente Ei compadre Deixa eu falar paciência Ó gente Não morreu não Fala que não morreu O jumento deu uma queda nele Quem morreu o que? O marido da mulher Essa aqui O jumento já morreu Ele não tinha costume na roça Vamos mudar de assunto Ele não estou para roubar uns pão Cala a boca Boca de praga Ai meu Deus Eu vou roubar uns pão Escuta Aí o jumento Fui que estava correndo E parou de morrer Ó compadre Ó gente Se eu souber Ó gente Se eu souber De aproveitar Queimou o pescoço Na hora Em três lugares Ó compadre Será que foi eu Que botei oi ruim No casamento Da pobre E o jumento ficou rindo Hi 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 Eu não tenho condições não Ó gente Fala compadre Muda de assunto Voltando para o casamento Voltando para o casamento Ó é matigamareloco Amarelé gente Ó o bichinho Tá bonito Ei moço Esse dia moço Esse dia Assunta Apresepar Com o pai de chum Com o pai de chum Com o pai de chum Caso doze Caso doze Doze anos Doze vez Doze vez Meu dia Caso demais Com o pai de chum Parece que é vinte e seis filhos É mesmo Que a cabela Foi o bezedor Que ele foi Pra ver se é o pó Pra bater o rádio Pra bater o rádio Aí moço Assunta Com o pai de chum É faturante Com o negócio dele Quando ele faz rastra Mas como é faturante Como falta tudo Não Quando ele faz rastra Ele gosta de botar Servir bem Os convidados dele Certo Agora ele é assim Mas ele gosta de servir Mas como é que ele é faturante Mas ele gosta de servir Bem os povos Ele não deixa o povo Vai levar pra casa Ah Mas ele Querendo ter gente Que for lá Leva tudo É Aí moço Ele foi Fez A primeira filha dele Casou Vai lhe morder Aí ele fez a festa Vai morder Ele fez a festa Assunta Aí ele foi Fez a festa Aí chamou lá Todo mundo O povo lá De próximo Da gente Chamou todo mundo E fez aquela festança Fez a festa na igreja Depois na igreja Ele pegou o microfone E foi convidou o povo Pro jantar Chegou lá Ele mandou Vai parar Uma janta Uma janta boa Matou as galinhas Lá no terreiro Fez um trem bom Um trem bom E aí moço O povo Você sabe que o povo Ele não é satisfeito Com as coisas Né Aí o povo falou Da festa Falou Moço Um pai de chu Fez aqui a festança Boa Dessa daqui Mas só que o povo Pegou e deixou a galinha Cheia de osso De ovo Osso O povo estava comendo a galinha Cheia de osso Certo? Aí Um pai de chu Ficou sabendo Que você sabe Que o negócio Na roça Todo mundo vai comentando Né Aí que um pai de chu Ficou sabendo Um pai de chu Ficou sabendo Que o povo Tinha falado Aí passou Mais um tempo Ele foi casar Outra filha dele Maria Foi casar Outra filha dele E aí Você sabe Que o casamento A festa É por conta Do pai Da noiva Né Aí moço Essa mulher Sabe Com o pai de chu Sabe o que fez No casamento Dessa daí Falou pro povo Ó gente Vocês preparam O frango Matou um bocado De frango Só que aí Agora Vocês pegam E deixa menos Osso No frango Né comadre Não é Reclamado Aí falou Ó gente Vocês Deixa menos osso Aí moço O povo foi Chegou lá na festa E tal Do meio Aí o povo Chegou reclamando Moço Um pai de chu Fez uma festona Dessa Só que aí Moço Um pai de chu Tirou mais Os ossos Do frango Mas ainda Tá com os ossinhos Ainda Olha pra você ver Como é que o povo É desaforado Né Não tem jeito O povo É desaforado Aí moço Chegou nos ouvidos De com o pati E com o pati Falou Mas moço Esse povo É demais Esse povo É demais Você não acredita O que é com o pati Fez Foi a terceira Menina dele A mais nova Agora Casou Semana passada Entendeu Aí casou Ela semana passada Moço E aí O que que acontece Com o pati Falou Já sei que o povo Tá falando mal Né Falou Pessoal Vocês tiram o osso Da galinha Tudo Não deixa o osso Da galinha Não Que é pro povo Não reclamar Você não sabe O que que o povo fez Com o pati Que com o pati Olha que chegou lá O povo comeu Você acredita Que o povo teve Para falar Boa Essa festa Estava boa Mas com o pati Não deixou o mocinho Na galinha Para nós doer É o povo Fala de marmo Não vai exigir Agora eu gosto De casamento Se deixa com o osso Fala Se tira o osso Fala E agora o pati Não tem mais menina Para casar Então o povo Vai ficar insatisfeito Porque ele não gosta Deixar o povo Insatisfeito Não sabe Ele tinha que fazer o seguinte Matar sem galinha Deixar com osso E sem sem osso Tá bem Acho É né Então Aí o que que acontece O pati Foi casar A segunda filha dele Né Aí quando foi casar Já estava sabendo Do boato Que estava rolando Né Boato Foi o boato Que estava rolando Que das meninas lá Que o povo Estava comentando Que a galinha Estava cheia de osso Ah meu Cheio Foi Aí o que que acontece O pati Falou com o pessoal Da cozinha Falou Vou casar Minha segunda filha Que certo E aí agora É o seguinte Eu quero que vocês Preparam as galinhas Aí E vocês tiram mais o osso Entendeu Vocês tiram mais o osso Que o povo Estava reclamando Que a galinha Estava com muito osso Aí beleza Foi o dia da festa Fez aquela festança De novo Ele chamou todo mundo De novo Né O Carvalho Aí O povo foi Aí depois teve a janta A jantona lá E tal E todo mundo Coisa e tal Aí O povo tirou As funzinha Tirou mais os osso É É É Deixa 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 É 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 No caso Aí Aí Quando pensar Que não Você não acredita O que aconteceu O povo não falou De novo Não Não acredito Falou Falou Moço Como o pai de chu Fez a festança Dessa daqui Oxe Tirou mais os osso Da galinha Mas a galinha Continuou com o moço Ai meu pai do céu Meu Jesus E aí moço Ele ficou sabendo do negócio Né Do acontecido Ele ficou chateado Ele falou Moço Tenta agradar esse povo De todo jeito E o povo não Não agrada Né Aí a terceira filha dele Casou semana passada Né E convidou todo mundo Ele falou Agora hoje eu quero ver Esse pessoal falar Né Aí chegou Falou para as cozinheiras Falou Vocês tiram o osso Da galinha Tudinho Né Para deixar Nem o osso Na galinha Né Aí falou Vocês não deixaram Nem o osso Na galinha Aí a mulher Falou Não Tá bom Aí beleza Foi nada não O povo foi Compadre Tu não vai acreditar Compadre Você também não vai acreditar Não vou Seu falando Eu acredito Você acredita Que o povo falou Não Não tem condições não Falou Sabe o que ele falou 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 bem assim Moço Compadre Fez essa festança Toda Mas não deixou Um osso Na galinha Olha amor É claro mesmo Comadre Para você ver Estou falando Nossa Esse povo É só Deus Para dar conta Já sei Quem foi Que falou Não tem jeito Será que foi Que é o que é Foi que é O 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 osso, esquece, esquece só a carne, você só para poder comer, e quem não tem o dedo, a carne é ruim, compadre, porque o osso não dá para chupar aqui na frente. Você foi no casamento de compadre que eu? De quem? De compadre que eu. Não me chamou não. Comadiza não foi não? Não me chamou não. Rapaz, mas foi uma festança doida, amor. Não, não estou retardo com ele, não. Comadre, eu lembrei, contando agora do casamento, eu lembrei de você, comadre. Fala, compadre. É que você gosta de dançar, amor? Eu gosto, amor. Não, não, pelo amor de Deus, não. Não, amor. É negócio? Ela vai cair, amor. Você já ouviu falar do negão da pisada? Meu Deus, eu vou remedar o negão da pisada. Ah, amor, você é irmão de Júnior, velho. O negão da pisada, como é que é? Meu amigo Júnior, velho particular. Canta a música do negão da pisada, porque eu quero até mandar um abraço para ela e... Eu não sei como é que é. Mas vai para lá, comadre, pelo amor de Deus. Eu sei. Como é que é, compadre? Eu sei que o negão falava assim, tem que encostar o juiz na perseguida dela. Oxê. Então é assim, compadre. E a mulher tem que rebolar. Eu estou açaitando, compadre? Tá. Vai rebolando também. E tem que mexer a açaí. Tem que mexer a açaí. Tem que mexer a açaí. Pense numa cobra. O negão fala de jeito, tá? O negão. Vai cair. O negão da pisada. A senhora nunca foi no forró dele, não? Eu não. Ele é dança assim, né, compadre? É. Compadre, deixa eu falar com você. Ele cantou com o marido vagamente, compadre. Ele tem até facruba. É facruba? Facruba. Da mulher que garra nele, querendo panhar ele, querendo panhar ele. Não, tem um tuba. É não. O facruba é das mulheres que querem panhar ele. Oi? Aquelas mulheres, as paparazas. As paparazas? É paparazas. Paparazas não. Paparazas não. Paparazas é aqui mais forte. Se o senhor acha uma mulher, um homem bonito, o senhor quer panhar ele para o senhor. Eu não quero. Aí como o senhor não pode panhar, o senhor faz o facruba de todas as pessoas que querem panhar ele. Eu tenho facruba já. Você tem? É. É a Juvileta. É a Juvileta. É a Juvileta. É a Juvileta. Quem aí? O pressuado do fã-cruba dele, tá tudo no cemitério. Já todo mundo querendo pegar ele, pra puxar pra dentro. Escuta. É a Juvileta. É a Juvileta. A Juvileta? É. Não é Juvileta. Juscelino não gosta do senhor, não. Tira o nome do meu Juscelino. Quer dizer que você tem uma fã-cruba, compadre? Eu tenho. Mas o museu tá importante, hein? É a Juvileta. Olha, compadre. Não é o casamento que eu tava falando. No casamento de compadre que eu... Você foi fome, eu não fui não. Você não foi não? Não. No casamento de compadre que eu foi fome. No casamento mata duas galinhas, compadre. Só pra ele, o povo da casa dela. É. É muita gente da casa dele. Agora, compadre, eu fui no casamento também, que eu vou falar. Foi fartura, viu? Foi, compadre. Foi do compadre Hugo e com o Mato Carlos. Quem? Com o compadre Hugo e com o Mato Carlos, compadre. Foi, compadre. Eles casaram na quinta-feira, compadre. Na segunda-feira ainda tava tendo festa. Que diabo mentiroso. Não é? Se eu tô falando pra você, moço. Não fica nem vermelho, né? Nem vermelho de quê, moço? Se eu tô falando é verdade, moço. Eu ia contar uma, mas essa aí ganhou pra mim. Eu tô falando pra você, moço. Doze dias de festa, moço. Doze dias não, moço. Começou quinta. Foi quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira. Sim, fora os outros dias. Fora a minha. Ah, os outros dias. Fala mentira, compadre. Eu fiquei quieto, não. É sério, moço? Eu tô falando? Eu tinha uma fézinha no senhor, compadre, mas... Ei, o homem voltou pra torar, mas o homem é irmão de Júnior Belo. Quem é ele? É, o Hugo. O mais novo. O mais novo, casou. Foi oito dias de festa, compadre. Cinco dias, compadre. Viu, que maravilha. O trem foi, moço? Ai, mentir assim no inferno. Não, eu tô falando, moço. Eu tô falando pra você. Agora, compadre, o senhor vai me desculpar. Mas é assim, o próprio, compadre, na hora que casa fica indivíduo. É, daí? É. O rico vai pro exterior, pro estrangeiro. Quando morre. O pobre vai pra roça. Vai pra roça e vai pro SPC. E pra cadeia. O nome vai pro SPC e ele fica foragido lá na roça, na Lua de Melo. Ahn. Porque é pai dos cobradores na chapa não cobrar as festas do casamento. É por isso que ninguém mais viu. É. Sumiu. Aí, na hora que procura... Cadê o SESC casou assumindo? Nós tava na Lua de Melo. Mas não é não. A Lua de Melo foi antes do casamento. Eu lembro de fé. Oi. A Lua de Melo foi antes do casamento. Você lembra do seu casamento? Lembro. Lembra? Foi vinte e dois dias de festa. Foi? Foi. Vinte ou dois dias passando raiva e foragido no meio do mato, porque ele não conseguiu pagar as vivas. Olha. Vinte e duas tentativas. Vinte e duas tentativas. Não. Foi dois caminhões turcos de cerveja. Você que acha, compadre? É, então me dá um pé. Nossa. Nossa. Eu vou ficar... Deixa eu falar certo. Foi dois caminhões de cerveja. Foi? Foi. Daqui a tempo era Antártica. Era? É. É. E... Dezesseis boi. É? Boi. O acumpadre é mentira do senhor. O acumpadre não mente não. Sabe quem é meu padrinho de casamento, sabe? Não. Aquele lá, aquele. É? É. E deu dezesseis boi pro senhor? É que ele é meu padrinho também. É? Deu dezesseis boi. Não vou falar o nome não que não adianta. Naquela época, na época que o senhor casou, compadre, na época que o senhor casou, o dono da empresa da Antártica era o primeiro, moça. Era o primeiro. Era o primeiro. O cumpadre deu um prejuízo no contato. Mas não fui eu que comprei a cerveja, não. Que ela até, ele faliu, nem tá mais com a empresa de bebê. Não fui eu que comprei a cerveja, não. Ah. Tô aí, tá vendo? Fala as coisas. Ainda vai engolir a senhora. E aí, cumpadre, agora, teve um casamento bom também. O cumpadre foi também nesse casamento. Eu não sei se você foi do cumpadre Paulo aí com o cumpadre de Manaus. Ah, de carro. Foi, não. Aqui... Eu comia, cumpadre. Entra, cumpadre. Eu tirei a barriga da bicicleta. Aquele dia eu comia demais, cumpadre. Eu comia que me botaram na carriola. Porque eu não aguentei caminhar pra pegar o outro. Oi, moço. Entra a senhora morreu. Foi partura. Quem lá foi partura, hein? Passei nada. Só lembra, cumpadre. Mostra que eu comia demais. Carregarela, aquela carriola na roda quadrada. Aí, o cumpadre, o cumpadre chudense, falava assim, Caminha, comadre Armelinda. E Jurema era a minha mais miúda. Aí, a mulher, comadre Maria, logo cuidou de Jurema. Aí, arrumava lá e foi num cirtro, num cirtro lá. Aí, tinha uma carriola com o dono lá do cirtro, cuidava das plantas. Aí, ela me jogou nessa carriola, eu desmaiado, eu tanto comer. Me botou dentro do ônibus. Pra descer dentro do ônibus, eu trabalho. Comadre deu trabalho, moço. Trouxe da mala do ônibus. Fiquei mais de uma semana sem comer pra aproveitar o casamento. Foi, moço. Era uma cobra. Foi. Só pra você ter um ideia, moço. Comadre fez um mexidão na panela. Fez um mexido no tacho. No tacho? Pessoal. Mas, comadre, só toma uma maquinha aqui, só comece tanto. Uxi. Quem vê cara, não vê estômico, compadre. Eu falava errado pra você, compadre. Se amarrar cinco jegue... Eu comia cinco jegue. Até a corda que tava amarrada em jegue, eu comia só pensando que era macarrão. Aquele, comadre, comi. É, mas se o pai do jegue me pegasse também, eu só ia ver. Eu não ia comer mais nenhum. Estou falando pra você, moço. Comia, compadre. Agora, disse... Foi outro casamento que eu fui também. Sim. Mas, comadre, eu não pensava com essa mulher também, não. E ao compadre? O casamento do compadre, moço. E esse aqui é o casamento que só aperta? Foi, eu já fui de casamento com um, moço. E no seu casamento, padre? Meu casamento? Não, meu casamento foi três anos de festa, moço. A mentira do... Aquele compadre seu lá, que é padre seu, me deu vinte e foi, moço. Foi? Foi? Mas ele é meu padrinho mesmo. Então, ele deu vinte e foi pra mim, moço? Eu falo, bença, padrinho. Ele fala, Deus abençoe. Toma aqui. Vai lá pegar três bois pra você. Foi? Ô, compadre, na minha época, a bença de padre era assim, compadre, ó. Bença, padre, me dá dez. Ah, dez. Dez de pobre. Na época, no geral, homem bocuro. Ainda bem que não tem isso aí agora, mas não. Eu mesmo quando meus afiados chegam, meus afiados chegam, mesmo é pra desjuvená-lo. Eu não tenho afiado, dá até ótimo por causa disso, padre. Porque afiado é prejuízo. Eu tenho duas afiadas. Afiado é prejuízo. Eu tenho duas afiadas. Um é da fumada de Anaína. É. E a minha. É? É, ela é minha afiada. Ela é bonitinha. É, mas se ela pedir dez contas, eu dou um cascudo nela. Eu nunca vi as... Ei, Jarmina. Só a Liz. Eu tenho que pedir dez contas. Jarmina puxou a mãe dela. E o outro agora... Qualquer coisa. É igual casamento. Afiado é igual casamento. É. É um prejuízo pra vida inteira. E o outro, e o outro agora é de... É de cumpadre Hugo e cumpadre Carla. Cezinha. É. É. E o de que? Cezinha, Cezinha ainda não pede, não. E o de que? Do de que eu não é afiado mesmo. Quem vai passar o filho de que eu é eu. É você? Eu não, o padre. Vai ser? Você vai ser o padre dele? Não. Não? Ali só é gente rico. É? É. É aquele lá. Acho que vai ser aquele lá. É. O padre do filho de que eu. O padre de que eu. Eu vou até mandar abraço com o padre de que eu. Abraço com o padre de que eu. Esquece nós não, amor. Quando você abraçar ele, cuidar da carteira. Ah? Cuidar da carteira. Da carteira? É. Quando ele abraçar assim, eu... Ah. Eu vi Eloísio cedo? Ele é mágico. Eu vi ele agora de tarde. Você viu? Então eu vi Eloísio também. Agora, um trem engraçado de casamento de pop também, pessoal. Hum. É que assim, o vestido que a noiva veste é o vestido das mulher da família de Tirinzinho. Será possível? Dicumática mesmo foi da tataravó, da tataravó foi da vida, a vida foi da avó, da avó foi de Dicumática, Dicumática foi da cia toda. Até chegar na fia mais nova. O corpo não muda não. Agora muda tudo. O rico quando casa a fia mais nova. Diz que a primeira não é com mais. É. Diz que a primeira cor que casa é a branca. Aí agora vem amarelando, amarelando. Aí vem amarelando, amarelando. Aí a moça e as cotas, sonta. E aí o vestido já tava meio avermeado, por causa da terra vermelha da rua assim. E rico não faz quebra de panela de pop. Não. O pobre é desgraçado demais, compadre. Botou aquela panelona de barra e não acontece o céu. Cheia de doce. Eita. A moça arrumaram um pedaço de caceta dessa grossona. Pedaço de quê? De caceta. De caceta. Um caceta, um pedaço de pau, um caceta. Era dessa grossura, com o alói desse tamanho. Ia der a pobre da noiva. Der a pobre da noiva. Ia matar a noiva? Pra poder acertar a quebrada da panela. Sendo que a tia que é besta. A noiva já tinha quebrado a panela dela há muito tempo. E outra que mãe é bicho no dia do bicho besta. Aí ela foi com esse pedaço de pau. Agora a de cumado lá, aquela cumado lá não tem panela. Mas meteu. Escuta, cumpadre. Meteu na cabeça de cumpade Bartião, foi bater e derrubar. O bicho é tão ruim que não morreu. Levantou assim, ó. Eu já cheguei no céu. Levanta aí pra ver como é que foi. Só assim. Ele tá lá assim, porque ele tava passando fogo esperando. Na hora que ela chegou, ela foi. E ele cambaleou assim, igual um galo. Um galo bebo. E caiu. Na hora que ela caiu, eu falei, acorde com o Madxica. Acorde com o Madxica. Aí veio o cumpadre Manelo e falou assim, Joga água na mureira dela. Aí vieram com um bar de água na mureira. Na mureira dela. Aí eu vim assim, gente. Minha tela tá velha, não tem mureira aberta mais não. O que o senhor acha, cumpadre? Não tem não. O senhor acha que a mureira... Ele tem mureira aberta? Tem. Uma cacetada dessa tem mureira aberta. Aí o moço jogou uma bandada d'água. Aí ele levantou afungando e virou assim. Eu já morri, cheguei no céu. Cadê a panela? Eu falei, o senhor não morreu não, desgraçado. Que nem pra isso o senhor presta. Ele não tava caçando panela? Não quebrou a panela não. Eu falei, ó diabo, tira esse trem dozóio também. Arraquei no olho de amor que eu fiquei nervosa, viu, cumpadre. Falei, tira esse trem filhinhas. Quebra essa merda logo aí, que você já quebrou isso fora do casamento com uma tia que fica bestada. Ei, cumpadre. Você já foi no casamento de Ico? Não. 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 O convidado é de pó, quando vai de rir. Ô, cumpadre, eu fui com... Eu já vi na televisão. Eu fui nenhum, cumpadre. Assunto apresentado. Eu fui nenhum, sabe com quem? Com um pai de tata. Vixe Maria, aquilo ali é porqueira. Poxa. Eu fui nesse casamento com o cumpadre de tata, moço. Né? E casamento é de rica. Quero mandar até um abraço pra ele. Que ele tá, né? Então. Com o cumpadre de tata. Aí, o que que acontece? Nós fui nesse casamento lá, né? O negócio aí chegou e falou, ó gente, tá servida ali a mesa. Que eles não falam, tá servida ali. É, na frente. Tá servida a mesa. Né? Aí, eu cheguei e falei, ó cumpadre de tata, eu vou encostar em você aqui, que você tem mais experiência do que eu. Aí, você vai na frente e eu vou atrás. Oxe. Não. Na frente, na fila. Ah. É, da fila do dia de comer. É. Aí, cumpadre de tata foi, moço. Olha que nós chegou lá, um pratinho desse tamanho assim, comadre. Não compensa não, moço. Aí, cumpadre de tata falou, mas moço, nós vamos passar a fuma aqui hoje. Vai. Assunta, né? Aí, beleza. Foi nada não, moço. Cumpadre de tata pegou o pratinho. Eu peguei o pratinho, né? Aham. E nós foi. Chegou lá queijo. Só tinha queijo. O senhor virou rato? Não ia passar lá em queijo, moço. Eu tenho que passar ali pra copar o queijo. Pronto. O cumpadre virou rato, Martata. Não. Manda um abraço aí pro cumpadre de tata, beza. Tata beza. Dalva. Tá assuntando nós. É. É. Aí assunta, moço. A preservada aqui, moço. Chegou lá. Olha o que que era a janta. Queijo. Crenho doce prático. Nós pegamos o pratinho, fez um pouquinho ali, botou uns queijinhos, moço. E centembro. Os dois quilos de queijo. Então, botou uns queijinhos. E centembro, né? Enchemos o gosto de queijo, cumpadre. Aí daqui a pouco, o povo chegou lá e falou, a janta tá servida. Tá dozinha. E eu vim com o pai de tata comendo queijo a noite todinha. Crenho doce prático. Tô falando pra você. É, os pratos ricos. Mas também, como eu tanto queijo que eu li peidado na noite, eu só peidava rato. É, moço. Eu peidava azedo, moço. Tava peidando azedo. Peidando rato, tia. Crenho doce prático. Lugumado, vamos embora, né? Vamos embora. Dá um abraço pro pessoal. Viu, gente? Manda um abraço pra todo mundo que tá assistindo nós. Ih, com o marinário. Pessoal todinho. Com o marinário. Com o padre Gabriel, moço. É. Esse mesmo. Droglora, todo mundo. Com o padre Ardeuzão. Ardelo. Delos. Com o padre Pio. Com o padre Pio. Com o padre Pio. Com o padre Pio. Com o padre Lera. Dá um abraço. Todo mundo. A Boniela. Como é que é o nome? A Boniela. A Boniela? A Boniela. A Boniela. É a esposa de Ban. É. É Ban e a Boniela. 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 Foi. E abraço pra esse público. Pronto. Gente, eu vou lá, gente. Pessoal também tá indo. Certo. Até semana que vem. Né? Assunta a nós. Assunta a nós aqui, viu? Nas redes sociais, Maitão. Nas redes sociais, Maitão. Como é o site? Ó, tem aqui ó. Tem o site oficial. O site oficial é www.tvsdb.com.br, viu gente? Agora lá no YouTube é que vocês colocam lá, TV Serra do Osbrego. Vocês vão ver a programação. E tem mais, né? Tem também no Facebook e no Instagram. Tá tudo aqui ó, gente. Pra vocês poderem acompanhar. Só pra estar aqui. E meter o dedo no pitoco. Meter o dedo no pitoco. É, do telefone. É. É. Então, pessoal. Ó. Nós vemos o despedindo aqui. Semana que vem tem mais, tá bom? É. Bora, rapaz. Bora. Sim, bora. Tô olhando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.